Bom, boa tarde a todos. Vou ficar em pé aqui porque eu sou baixinho e um pouco me tampa, né? Depois do almoço a gente é bom descontrair um pouco pra sorriso. Esse pai e gau é muito importante pra todos nós. Nós estamos vivendo um momento único na nossa cafeitura, de reflexão profunda sobre mudança de paradigma na forma de produzir, na forma de processar, na forma de manejar todos os nossos lavores, né? Pós-colheita. E nessa mesa acho que nós conseguimos reunir o que há de mais importante porque nós conseguimos colocar todos os elos. A extensão, a pesquisa, a docência e o produtor. Não desmerecendo as outras áreas, mas acho que a gente consegue completar todo um ciclo que vem discutindo, trabalhando. E eu acredito que nós vamos ver aqui hoje o reflexo do trabalho da academia associado com a extensão e o reflexo na remuneração do produtor que passa a optar pela produção de cafés especiais como uma forma de remuneração com alto valor agregado. Então, pra não ser muito prolixo e também não tomar muito tempo dos nossos conferencistas, vou passar pra lá, pra Carmen, que vai começar o painel, conduzir o nosso diálogo. Bom, gente, nosso tempo é curtinho. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada aí pela presença de todos. Agradeço imensamente a Embrapa pelo convite. Vamos lá. Em 15 minutos a gente vai contar um pouquinho aqui do que a gente tem feito lá no nosso cantinho, Fazendas Caxambu e Aracassu, no sul de Minas Gerais. Nós lá somos produção de arábica, ok? Então, tudo que a gente falar vai ser um pouco focado nesse quesito. Então, o que a gente tem feito lá pra gente alcançar essa expressão máxima da qualidade dos cafés, né? Que é o que eu vou passar rapidinho pra vocês. Então, inicialmente, pessoal, a gente entende que o nosso negócio, ele tem como se fosse as nossas duas pernas, né? Nós temos na fazenda a linha de produção e quase que uma indústriazinha dentro da fazenda, que são os processamentos. Então, tudo que eu vou fazer pra falar com vocês aqui é pensando esses dois momentos, essas duas posições dentro da fazenda. O que fizemos na área de produção e o que também fizemos pensando no processamento. Então, inicialmente, o que nós queríamos era trabalhar com um sistema integrado de produção pensando um processo agroecológico. Ou seja, essa pegada sempre foi muito forte pra nós lá dentro da fazenda, de como a gente está produzindo algo mais voltado pra essa questão agroecológica. E fizemos isso, temos feito isso com um enfoque sistêmico para as nossas unidades de produção. E como é que a gente está fazendo isso? Privilegiando a conservação ambiental, a diversidade, os ciclos biológicos, desenvolvimento humano, cuidando muito das pessoas lá dentro, qualidade de vida dessas pessoas e, obviamente, buscando sempre a lucratividade no nosso negócio. E fizemos isso construindo pra nós um modelo de qualidade sustentável e, pra nós, esse modelo de qualidade sustentável, ele se baseou muito dentro de uma cafeicultura virtuosa. Isso aí até dando uma força aqui pro doutor André e a Ili, que vem nos convocando muito a cada vez mais trabalharmos dentro desse conceito do café virtuoso, regenerativo e tudo mais. Então, essa é uma pegada muito forte pra gente lá dentro e que atende muito hoje a demanda do consumidor por cafés, principalmente na linha dos cafés especiais. Bom, então, na verdade, o que nós queríamos, pessoal, era entregar pro mundo cafés que, claro, tivesse todos esses, apresentasse todos esses atributos sensoriais, todas essas notas incríveis que, na verdade, é o que se espera dentro de uma xícara de café. Então, nós queríamos isso sim, focamos na produção de cafés que apresentasse todos esses sabores pro consumidor, mas também, mais do que isso, nós queríamos que as nossas xícaras também, de fato, tivessem todos os nutrientes essenciais que corroborassem todas as pesquisas que nós temos hoje no mercado em se tratando de café e saúde e que, de fato, nessas xícaras pudéssemos encontrar todas as questões que as pesquisas vêm dizendo de que café é estritamente importante para a saúde humana. Então, o nosso foco sempre foi muito voltado para isso. E que as nossas xícaras também fossem xícaras sustentáveis, né? Nós queremos e trabalhamos com muito foco no sentido de que precisamos produzir alimentos virtuosos para as pessoas. Então, a gente também é muito focado nessas questões de apresentar xícaras saborosas, que tenha realmente todo esse contexto de ser saudável, mas que também sejam absolutamente sustentáveis. Então, pessoal, o que a gente fez para conquistar tudo isso? Inicialmente, né, obviamente, construindo todo o processo de gestão, profissionalizando o nosso negócio, como nós poderíamos estar gerando ferramentas, né, gerenciais que nos ajudassem nas tomadas de decisão, o que era importante para a gente iniciar todo esse contexto que nós queríamos, onde a gente queria chegar, que era produzir o café que o mundo deseja e a gente queria entregar para o mundo esses cafés. Então, começamos ali todos os nossos processos de planejamento, de avaliação, de discussão de dados, obviamente, traçando estratégias junto da equipe, enfim, uma série de questões que nós começamos a fazer lá atrás. E, inicialmente, começamos também, bom, como construir a fertilidade do nosso solo? Porque o que nós queríamos era, de fato, né, doutor Rui, um solo vivo e revitalizado. Nós não abríamos mão disso. Queremos qualidade, queremos aquelas questões todas, mas queremos também estar completamente linkado com a questão de cuidar dessa terra, que é a base de tudo que nós estamos tentando produzir aqui dentro. Então, isso para nós era fundamental, construir a fertilidade desse solo. E, para que nós pudéssemos conseguir tudo isso, como conduzir essas lavouras, né? Para que nós conseguíssemos, de fato, chegar na expressão máxima da qualidade do nosso café. E aí, a gente começa a nossa trilha toda. Primeiramente, fomos pensar em questão de desenvolvimento genético, né? Se queremos pensar em qualidade, precisamos pensar no que essas grandes instituições de pesquisa têm para nos entregar. E o que não falta no Brasil são materiais maravilhosos, incríveis, fantásticos, opa, em todos os aspectos, né? Então, fomos fazer isso. Aqui está o nosso campo experimental dentro da fazenda. É fantástico. A gente tenta conhecer todos os materiais que a gente tem. De fato, o que eles nos apresentam para tomarmos as nossas decisões mais assertivas em termos de qualidade de café. E não só isso, desenvolvimento de planta, como se comporta, para que os coisas e tudo mais. Então, fomos lá atrás de termos mais de 100 materiais hoje plantados aqui, né, Gui? E isso tem nos ajudado demais em decisões incríveis dentro da fazenda. E aí as nossas operações, muito monitoramento e avaliação o tempo todo, análise, correções a todo momento, manejo de mato, isso aqui para nós é fundamental, né, querido? Aprendemos bastante ali com os nossos parceiros da Embrapa e isso tem dado resultados incríveis para nós. Então, sempre controlando tudo isso para que a gente tenha cada vez mais um solo protegido, vivo e saudável. Em relação a questões ambientais, nós também criamos a nossa estação de compostagem, que seria uma forma de nós reciclarmos todos os resíduos que nós produzimos no nosso tema de produção. Isso para nós é vital, né? O que a gente pode fazer para você fechar esse círculo dentro da própria fazenda? Isso tem sido fantástico. Temos levado hoje para as nossas lavouras materiais simplesmente incríveis em termos de nutrição. está sendo muito bacana isso. A gente tem um cuidado enorme com os nossos corredores ecológicos, conservações das nossas APPs e seria focado lá. Nós temos os nossos muitos projetos lá dentro, um deles um projeto ambiental para preservação e diversidade dentro da fazenda, que é o projeto Bel Quintal. Aqui a gente pega as famílias todas e tem um dia de plantar. A gente planta em média na fazenda 1.300, 1.500 árvores ano. dentro desse contexto de querer, de fato, um local que seja bacana para a gente viver e produzir café. Então, essa questão da preservação da vida dentro da fazenda, fazemos o controle, acompanhamos isso a todo momento, é fundamental. Nós temos muitos treinamentos. A parte social é uma pegada muito forte dentro da fazenda. Nós somos especiais porque temos pessoas especiais. Então, muitos treinamentos, muitos cursos a todo momento. Aqui, o envolvimento das mulheres no nosso processo tem sido uma coisa fundamental. As mulheres têm contribuído de forma magistral dentro da propriedade, da nossa produção de café. Jovens, temos muitos jovens hoje dentro da fazenda, o que aumenta muito a nossa responsabilidade e me dá uma alegria enorme. Porque lá a gente não tem um jovem querendo sair da fazenda, a gente tem um jovem que não quer sair da fazenda. Então, nós temos muita responsabilidade com relação a isso, treinando, capacitando, dando condições para esses meninos continuarem estudando. Está muito bacana esse movimento dentro da fazenda. Muitos projetos com os nossos grupos, com os nossos parceiros. Temos lá o Café com Brosa, que é onde a gente senta para tomar café, conhecer o que produziu, o que foi bacana, o que não foi, o que a gente pode melhorar e tudo mais. Muitas confraternizações, a gente tem vários momentos de encontro com o pessoal. E no quesito qualidade, nós fazemos o nosso monitoramento com uma pré-prova. Antes da colheita, nós colhemos lá cinco litrinhos de cada café, de todos os cafés, de todos os talhões, para que antecipadamente a gente possa conhecer o potencial de qualidade de cada talhão, naquele ano especificamente. E dessa maneira, a gente obviamente traça os nossos planejamentos logísticos, de colheita, o que vamos fazer com cada café. Apesar da gente já conhecer para caramba os nossos talhões, é importante a gente dar essa checada a cada ano para ver como que eles estão se manifestando a cada ano. É um trabalho importante para nós. Obviamente, aqui está o momento de colheita ideal. A gente busca essas janelas de maturação o mais próximo possível de cerejas completamente maduras. Isso aqui a gente persegue a todo momento. Então, a gente constrói aí um padrão de colheita que nós estamos querendo. Tanto na colheita seletiva manual, quanto também na mecânica. Todo processo de colheita na fazenda é seletivo, seja manual ou seja mecânico. E aqui está o padrão que a gente busca. E para isso, tem uma série de planejamentos e de atitudes que a gente toma para conseguir tudo isso. Um dos cuidados é estar sempre monitorando o percentual de verdes. Aqui a gente medindo sempre a concentração de açúcares nesses cafés para que a gente saiba exatamente se estamos colhendo no momento ideal. Todos os cuidados de pós-colheita, obviamente, isso é um alimento. É aquele compromisso que eu falei que a gente tem com alimentos virtuosos. Todos os cuidados a todo momento. Cuidados aqui, tanto no processo de secagem de terreiro, quanto mecânica. A todo momento estamos acompanhando o processo de controle de secagem para que a gente mantenha essas células completamente vivas e apresente no artigo que a gente gostaria que chegasse. O controle de qualidade dentro do laboratório, no processo de armazenamento. Ali na fazenda a gente tem, dentro dos processamentos, o trabalho com via úmida e via seca. Então, foco em qualidade, gente. A todo momento a gente não abre mão disso para nenhum dos processos, não apenas no pós-colheita, mas no pós-colheita isso é muito. Outra coisa, diversidade. Procuramos trabalhar, a gente tem um portfólio grande de oferta de cafés. Então, a gente procura, de fato, não trabalhar uma única linha. Então, quando os nossos clientes estão na fazenda, eles têm várias linhas, várias formas de café que eles podem escolher ali o que eles querem. Então, a gente tem muita diversidade nesse processo, diversidade com consistência. Precisamos a todo momento ter os cafés que os clientes chegam lá para procurar e, obviamente, estar inovando a todo momento para que eles também sejam surpreendidos com coisas novas. Então, as inovações, elas vêm em forma de fermentações, controladas, algumas coisas que a gente chama aqui de fermentação selvagem, que são feitas dentro da selva mesmo, na mata. E a gente faz tudo isso para cada vez mais ter uma amplitude de perfis sensoriais no portfólio da fazenda. São muitos estudos, muitas pesquisas que são feitas lá dentro. A gente gosta muito disso, isso é importante para nós. Inovamos também fazendo coisas inusitadas, o hidrohoney, aqui o afrohoney, uma conta lá de uma história da própria fazenda. E, na verdade, a gente passa esse tempo todo conhecendo e compreendendo cada vez melhor o nosso café. Estamos lá para isso. Então, o que é que, de fato, garante a expressão máxima da qualidade nas nossas fazendas Caxambu e Aracaçu, pessoal? Veja bem, as nossas escolhas. Então, isso é uma das coisas mais importantes que tem, tem aqui o Rui. Eu acho que um dos pontos principais que a gente tem, e eu faço questão de dizer isso aqui, é que quando a gente escolhe as pessoas certas para caminhar do nosso lado, as instituições certas para caminhar conosco, a gente já, de fato, dá um passo certeiro, um passo campeão, um passo de sucesso, porque encontrar pessoas que sonhem junto conosco para cafés especiais, isso é fundamental, pessoal. Ninguém faz sozinho mais de 80% de cafés especiais para entregar para o mundo. Isso realmente é bastante difícil e a gente tem conquistado. Fechou? Determinação demais, é uma das coisas que não tem como abrir mão. Tecnologia, e aqui eu só represento como máquina, mas não é só. Tecnologia em todos os aspectos, inclusive tecnologia de conhecimento. Renovação constante, não tem como a gente não estar renovando a todo momento, buscando materiais cada vez mais incríveis. Produtividade, aqui vocês me desculpem, tinha que ter qualidade, a gente olha as duas coisas juntas a todo momento, nunca uma coisa está sozinha. Conhecer bem o nosso negócio, ter o nosso negócio nas nossas mãos para que a gente possa tomar as decisões adequadas, isso é fundamental. Mantermos consistência, parcerias consistentes de clientes nossos, que estão pelo mundo, que todo ano vêm aqui para buscar aquilo que a gente está produzindo. Isso é fundamental. Estarmos sempre celebrando as coisas na fazenda, a gente não abre mão disso. Obviamente, contar toda a nossa história, honrar os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, a gente não abre mão disso também. Essa história é o que nos impulsiona para frente. E, claro, aqui construindo o nosso futuro, já preparando as novas gerações para que elas também cheguem apaixonadas e querendo dar continuidade nesse nosso trabalho. E, claro, gente, a nossa equipe. Meu time, fico de joelhos para eles, porque a gente não conseguiria nunca ter chegado onde a gente chegou sem essa galera toda aqui estar, de fato, focada e sonhando junto com a gente na produção de cafés cada vez mais incríveis. Acho que eu fechei. Muito obrigada. Desculpa essa correria. Muito o que falar. E estou aqui à disposição depois para qualquer questionamento. Muito obrigada. Carmei Lúcia, presidente da BSA, conduzido de forma muito saudável, de forma muito clara, e alguns pontos precisam ser destacados, como conhecimento, integração, pesquisa, sustentabilidade, tudo isso para gerar uma diversidade de perfil sensorial, de modo que a agricultura seja transformada em uma empresa rural que possa atender diversos mercados ao redor do mundo. Então, ficou muito claro que a qualidade é uma conjuntura e uma junção de várias áreas que perfazem o caminho desde a escolha ideal do material até o processo final de preparo para embarque e expedição da matéria rural. Enfim, nós vamos avançar no tema. Vou convidar o Lucas Lemburim, que vai estar falando agora da experiência no Espírito Santo. Lucas Lemburim, 15 minutos. Boa tarde, gente. Bom, vou tentar falar também rapidinho, seguir o exemplo da Lúcia. O tema é extenso, a nossa experiência com produção de café, que é uma base, uma apresentação básica. Nosso negócio é um negócio familiar. Eu e meus irmãos e alguns primos somos já a quinta geração da nossa família. Produzindo, a gente produz em São Núñez do Norte, região norte aqui do Espírito Santo. Uma região de clima semiárido lá, 900 milímetros por ano de chuva. Todo café é ligado. A altitude de 200 a 250 metros. Então, é claro que a gente produz café conilom. E, pasme, a gente produz café conilom especial. Quem toca no dia a dia a produção é o meu irmão e diz que eu fico mais na parte de controle de qualidade e no comercial. Bom, um pouquinho da nossa história. Nossa família, como eu disse, já cultiva café há bastante tempo. Durante uns 120 anos, mais ou menos, a gente vem produzindo da maneira convencional, da maneira tradicional. O café já foi um negócio que movimentou muito dinheiro, construiu muitas cidades aqui no Brasil e no mundo todo. E, ao longo do tempo, a gente está assistindo a uma depreciação desse valor percebido, principalmente pelo produtor rural. O negócio, o café não perdeu dinheiro. O dinheiro só mudou de mãos. Infelizmente, os produtores têm tido cada vez menos acesso a essa remuneração. Ao ponto de chegar na situação atual, que lá na minha região, café médio, tipo 7, 8, nosso custo de produção é de R$290 a saco, o mercado paga R$270. Quer dizer, não precisa fazer muita conta para saber que se a gente continuar nesse ritmo por muito tempo, a atividade vai se extinguir. Então, como alternativa, a gente buscou, desde 2007, esse projeto tomou corpo, a produção de cafés especiais. A ideia era agregar qualidade para que a gente conseguisse atingir outros mercados. Não era porque a gente conseguisse vender o café mais caro. Era porque a gente conseguisse atingir mercados mais exigentes. Esses mercados vão remunerar melhor o trabalho que a gente faz. Então, em 2007, a gente começou com um trabalho de planejamento, onde a pesquisa, principalmente, foi muito importante para a gente. A gente tem parceiros aqui nessa sala muito importantes, principalmente em Capel e a Embrapa, nesse sentido, do melhoramento genético, da seleção genética. Todo mundo aqui, eu acho que conhece o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Estado, já há mais de 30 anos nessa linha. De forma que a gente pôde, através dessa seleção genética, buscar o escalonamento da colheita, com ciclos de maturação diferente, precoce, médio e tardio. Então, toda a nossa área é escalonada em plantios de maturação precoce, médio e tardio. E também, uma coisa que eu considero importantíssimo para a produção de qualidade é o plantio de cones em linha. Dessa forma, também, a gente consegue uma homogeneidade na maturação muito grande. Isso, para quem produz café de qualidade, todo mundo sabe da importância que tem. É lógico que tem outras técnicas que auxiliam nisso. Eu citei aqui, por exemplo, o manejo de poda de ciclo, que também já foi, ou vai ser mais detalhado, acho que mais no final do dia. Mas é um manejo muito importante, que a gente utiliza lá já também há quase 20 anos já. E a fértil irrigação, enfim, todo o controle que você consegue ter nas plantas, para poder realmente ter no final um resultado mais consistente. Em 2007, meu pai já queria instalar o despolpador. Eu queria que a gente começasse a produzir café com qualidade. Na época que a gente foi se inteirar mais sobre isso, a gente viu que a gente não tinha, na época, ainda, lavouras para isso. A gente não tinha material genético plantado em linha, então a gente ia sofrer muito com a maturação das plantas. Então a gente iniciou esse planejamento pelas lavouras. Então a gente começou a formar novas áreas, até substituir as lavouras mais antigas, que eram produtivas, sim, mas não tinha essa separação de cone por linha, que é determinante para a gente. Em 2012, finalmente, a gente começou a despolpar o café e o salto de qualidade foi visível. A gente sabe da consistência que esse processo agrega também. E de lá para cá a gente começou a ser premiado em concursos regionais, enfim. Bom, falando um pouquinho, eu procurei focar a apresentação na importância, como é um simpósio de pesquisa, a importância que a pesquisa tem para o desenvolvimento do trabalho de café de qualidade, de cafés especiais. Essa foto aqui é emblemática, porque ela mostra justamente essa questão do plantio em linha. Eu observo aqui na florada, um pouco os dias antes que essa carreira já está mais adiantada do que essa, do que essa. Esse plantio, essa repetição de um mesmo clone na linha, depois propicia todo o mesmo manejo aqui também, diferente da outra carreira. Então, como a Ucha falou, nossa coleta é toda seletiva, só que a gente seleciona a carreira e não o fruto. Quando a gente detecta que essa carreira já está no ponto ideal de colheita, a gente colhe a carreira inteira. Se a do lado não tiver, a gente não colhe ela. A gente colhe o seguinte, vai colhendo só as que estão mais maduras e com isso a gente chega a fazer uma colheita de deliça com 90, 95% de maturação. Um número excelente. Bom, isso aqui é uma foto aérea também onde a gente vê bastante tecnologia, não só lavoura. Além do plantio em linha, fica claro que isso são materiais genéticos com uma arquitetura um pouquinho diferente dos outros, consegue ver diferenças pontuais. Tem a questão de quebra-ventos, pesquisas que chegam a gente através da extensão rural, feita principalmente aqui no estado pelo Incapé. E aí, você me perdoe se eu não estiver dando o nome certo para cada um que desenvolveu a tecnologia, mas chega para a gente tudo através do Incapé, nesse caso aqui. Aqui o plantio de seringueira intercalado, fazendo um papel de quebra-vento e um sombreamento também. Cultivo de mato nas entrelinhas, a cura aqui não está ajudando muito para ver, mas, enfim, essa é uma outra foto da mesma lavoura. Essa é uma lavoura mais nova que a gente tem lá em 2014. Essa é uma foto da mesma lavoura na época de florada, também da mesma forma, dá para perceber a diferença dos materiais em linha, dos pônes. Para que a gente consiga chegar no resultado como esse, é uma saca de colheita de deliça, e não é uma saca só. Esse é o padrão que a gente procura colher café na fazenda. Para isso que eu estou falando, essa tecnologia é muito importante, para que além de ter qualidade, a gente tenha consistência. Como a Ucha falou, isso no mercado de cafés sociais é muito importante. Para você poder fidelizar o seu cliente, para que ele volte sempre para você, para você se diferenciar como uma solução para ele. Não é um garimpo especificamente, que esse ano você faz, ano que vem não tem, depois tem de novo, enfim, o cara não vai te achar todas as vezes. Então é importante que você tenha, não um saco vermelhinho daquele, mas todos eles. Isso aqui é um videozinho, vamos ver se ele vai passar aqui. Acho que vai passar invertido aqui. Enfim, era para mostrar o café chegando da roça. Não é, como eu disse, não foi escolhido esse saco aqui para sair na foto, não. Isso aqui é uma parte do processo, para quem não conhece o processo de ser desculpado, primeiro passa pelo lavador, onde a gente separa os boias, os maduros, e confere bastante consistência ao processo. Bom, lá eu coloquei histórico até 2012, que a gente começou a participar desses concursos, começou a desculpar e tal. Em 2016, a gente começou a se aproximar um pouquinho mais do mercado, consumidor final, de pequenos torrefadores, microtorrefações, cafeterias. Isso foi muito importante para a gente ver que, na verdade, a gente ainda podia avançar bastante na qualidade. Então, nesse ano de 2017, no final de 2016, a gente já fez um contato com o IFES, lá de Tandanova, com o professor Lucas, já sabíamos do trabalho deles com fermentação, com a café arábica, e propusemos também o desafio de fazer o teste para a fermentação de café com limão. Em 2017, na colheita, nós fizemos o primeiro experimento conjunto, que é o Gustavo, aqui umas fotos do experimento, as amostras secando depois, mas o terreiro suspenso. E no final do ano, em 2017, o IFES também promoveu uma amostra desses cafés com limão especiais do Espírito Santo, logo depois da final do Club of Accents, que é um concurso que ocorre em várias etapas de todos os países produtores, a fase internacional, a fase final foi aqui no Espírito Santo, e depois do concurso, o IFES convidou os jurados que quisessem participar de uma amostra para conhecer os cafés com limões especiais aqui do Espírito Santo. Então, o IFES também, além do trabalho de pesquisa, fazendo esse trabalho de conexão com o mercado. Aqui são as fotos dos jurados internacionais, também cantar, isso aqui é um colega do Incapera aí, para vocês. Enfim, o resultado foi bastante surpreendente, porque alguns desses jurados nunca tinham provado café com limão, e a gente teve notas desse tipo aqui, 91, 92 pontos. Então, isso gera muito um ambiente próprio para a criação de negócios também. Eu acho que é importante esse papel também nas instituições de pesquisa, de desenvolver a tecnologia, mas de ver a tecnologia aplicada, de conectar isso com o mercado. Isso, para o produtor rural, é muito importante, e isso gera negócio, e o negócio divulga a ciência, e uma coisa vai financiando a outra. Isso aqui também, uma dessas pessoas que participou desse contato lá, a Valentina, depois foram visitar a fazenda, isso aqui fizemos um camping lá, também com o pessoal do IFES, ela é russa, e esse camping terminou com a nossa primeira exportação de microlotes, que foi para a Rússia, dois paletes que a gente trata com muito carinho. E no final do ano de 2018, a gente conseguiu também, através desse trabalho de melhoria de qualidade, ficar com três dos cinco melhores cafés da categoria Canepura lá no Coffee FDI, que é o maior concurso nacional que a gente tem na categoria. Em 2019, claro, que se a receita deu certo, a gente repetiu, a gente está fazendo um novo convênio com o IFES, um experimento novo, testando mais 125 amostras, de todo tipo de processo que vocês puderem imaginar, tentando sempre inovar, como a Rússia falou, que é importante a gente ter um portfólio grande de cafés também, porque o mercado é muito diverso. Então, sempre tem alguém procurando uma coisa diferente. Quanto maior o seu portfólio, maior a chance de você atingir todo mundo. Além desse experimento com o IFES, a gente também fez em 2019 um experimento com a UFES, a equipe da professora Rosane Schwan. Estamos ainda avaliando esses resultados. Essa aqui é uma foto nossa lá, com as amostras secando. Esse é o meu irmão. Também de costas aqui. E um outro papel que a gente acha importante de fazer é o papel de compartilhar as informações do que a gente desenvolve, o que chega até a gente de tecnologia para outros produtores da região. Esse aqui é um grupo do Senar, organizado pelo Senar, visitando a fazenda. Esse grupo aqui, se não me engano, é da Prefeitura de Linhares. Também tinha algumas pessoas de Colatina e do Incapé. O Tino ali apareceu de costas. Enfim, a gente recebe sempre muitas missões lá. Sempre a turma do Incapé, às vezes vem gente de outros países, trocar informação. A gente fica muito feliz de poder compartilhar isso. Não é sempre que dá para almoçar todo mundo junto. Mas a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso. e a gente quer também inspirar nas novas gerações, dentro do possível, se não a produção de qualidade, mas um respeito para o produtor rural. Então é importante para a gente também receber crianças. Eu acho que todo mundo que está aqui no papel de formador de opinião tem esse compromisso de mostrar para as próximas gerações o que é feito, o trabalho que dá. Que o café não nasce na prateleira do supermercado, que o leite não nasce na caixinha, que tem por trás isso uma cadeia que precisa ser respeitada e não agredida como vem sendo agredida. Bom, não podia terminar a apresentação sem falar de sustentabilidade. Na verdade, agora eu vou falar sobre sustentabilidade ambiental, porque o que eu vinha falando até agora é a sustentabilidade. A gente procura fazer na fazenda um trabalho de sustentabilidade ambiental também. Porque o produtor rural é sempre muito cobrado em função disso. Mas é bom lembrar que a sustentabilidade tem três pilares principais. Ambiental é só um deles. O outro é o social, que a gente procura fazer respeitando lógico as leis trabalhistas, as nossas obrigações, mas também compartilhando com a sociedade os valores que a gente consegue através de instituições de pesquisas que vocês representam aqui, que muitos de vocês representam. E também buscando a sustentabilidade econômica. Porque como qualquer um dos outros pilares aqui, sem ela, o negócio não vai pra frente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, vou pedir pra vocês que incorporem isso também no dia a dia de vocês. vamos pensar nas três esferas, nos três pilares. E não só a sustentabilidade ambiental, porque sozinho também ela não equilibra o sistema. E a coisa não vai ser sustentável de verdade. O que é sustentável de verdade? Sustentável de verdade é que meus filhos possam permanecer na atividade. Sustentável de verdade é que a atividade vá pra sexta geração e depois pra sétima. Agora, se meus filhos me virem lá todo dia quebrando a cabeça, passando raiva, não tendo condição de criar minha família com dignidade, quem garante que eles vão querer continuar nessa atividade? Eu vou ser o primeiro a não incentivar. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que falar sim de meio ambiente, a gente tem que falar sim de sustentabilidade social, mas também de sustentabilidade econômica. Porque sem café não tem cafeteria. Sem café não tem xícara de café. Sem produtor de café não tem nada disso. Então, sustentabilidade de verdade é que as nossas famílias possam continuar na atividade e que a gente possa ter cada vez cafés melhores que eu oferecer, aumentar a gama de pessoas no mundo que toma café, que ainda é bem pouca gente, perto do potencial que tem, ainda dá para aumentar bastante. Isso aqui são os nossos filhos, são três meus só, tá gente? Não são todos meus. Os outros dois, meu irmão tem mais dois e meu outro irmão tem mais dois. E eu queria agradecer o tempo, agradecer o convite da Embrapa, do Encafé, todos os parceiros que presentem, dizer que é ruim a gente citar nome porque às vezes a gente acaba esquecendo, mas agradecemos muito as instituições de pesquisa porque nos apoiam, porque desenvolvem coisas realmente úteis e importantes para que o sistema seja todo sustentado. Obrigado. Nós também agradecemos o Lucas Venturini pela fala, muito motivadora, muito importante, alguns pontos que precisam ser destacados, planejamento, história familiar, respeito à tradição, o papel da pesquisa, da genética, da fermentação, e aí a gente faz uma reflexão muito rápida, o Lucas, é um produtor de café muito inovador, em 2016 ele ligou, eu conheci o Lucas, o professor, eu li um artigo que vocês publicaram, a fermentação de pão e lom, a gente queria ver em escala porque tem negócio de delineamento, planejamento experimental, esse negócio é bem complicado, vamos fazer um projeto, na época estava bem nos Estados Unidos, no final de 2016, o Lucas aceitou o desafio, os alunos trabalharam, o Aldemar governou, e aí nasceu uma parceria muito frutífera, então a gente tem que fazer uma reflexão do trabalho da academia, porque pesquisa no Brasil não custa caro, pesquisa no Brasil tem que ser essencial para a sociedade, porque nós conseguimos ver nas duas primeiras falas exatamente o trabalho da academia da ciência, do Incapé, da Embrapa, do IIS, da Universidade, de todos os outros parceiros, de como é possível transformar a vida do produtor, só que nós precisamos transformar mais, ter mais Lucas, mais Cargens, Brasil afora, Espirito Santo, em Minas, São Paulo, então agora nós vamos mudar um pouco o foco, nós vamos sair dos produtores, e vamos transferir agora para o Henrique, que vai conduzir o painel sobre a expressão máxima da qualidade do café da economia de Rondônia, Henrique, pesquisador da Embrapa, vai nos apresentar alguns resultados, algumas tecnologias, um trabalho muito importante que tem sido feito no Estado do Monaco, Henrique, e Zinelli. Gente, boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite para participar, então agradeço a Embrapa, a Capé, toda a comissão organizadora. Eu queria falar para vocês, acho que a palestra agora está mais fácil, porque depois dessas duas falas, muita coisa já foi dita. Mas uma coisa, o que faz um café especial? Tem a questão do ambiente, da genética e do manejo, isso é a parte técnica que torna o café especial. Mas tem outras questões e que a Usha falou muito bem e que a gente lembrou é quem faz o café especial e quem produz e quem bebe. Então essa relação tem que ser cada vez mais próxima. Então não adianta eu fazer um produto maratório, maravilhoso se ninguém enxerga como maravilhoso. E não adianta também se eu excluir o produtor dessa tecnologia do que está sendo feito. Então, quando a gente tem o produtor fazendo parte da cadeia, como está nessa foto, tem a história, aí sim eu tenho um café especial. Quando é inclusivo, que esse café ele ajuda a mulher, ajuda o indígena, ele traz benefícios para quem bebe e para quem produz, esse café é realmente especial e não só no contexto técnico. E isso é muito importante. Esse aqui é um trabalho que nós estamos fazendo com cafés indígenas, com produtores indígenas e os resultados têm sido maravilhosos. Porque a gente não pode esquecer o que o Lucas falou, que é o conteúdo humano. A tecnologia tem que ser humanizada. e se ela ficar na prateleira de uma biblioteca, é ilegal como conhecimento, mas ela não gera informação, não gera produto, não gera evolução. Então, isso é muito importante. E quando você consegue aliar a tecnologia ao conhecimento e ao produto, com certeza a ciência não é cara. Isso foi muito bem falado pelo professor Lucas. Então, uma coisa que a gente tem que saber, de onde eu vim e onde eu quero chegar. Lá em Rondônia, a gente está trabalhando, e eu sei que aqui no Espírito Santo também, as questões de indicação geográfica. Isso é muito importante, que é um selo que mostra que o seu café tem qualidade, além da qualidade, que ele tem uma relação com o ambiente de produção e isso é muito importante, e com a forma de produzir. Então, esse é um selo que engloba tudo, engloba a tecnologia, engloba a genética, engloba o ambiente e engloba o produtor, porque o saber fazer na indicação geográfica é muito importante. Então, a gente sabe de onde veio o café, a gente sabe onde quer chegar e o que tem que ser feito para fazer isso. E, como é um passo de cada vez, aproveitando a Ucha aqui, a gente tem que comemorar cada conquista. Então, assim, eu fiquei muito feliz, acredito que o Lucas Venturin também e outros produtores, quando a gente pôde, café especial, produtores de conilon e robusta podem se associar à BSA. E eu achei muito interessante porque não, poderia ter falado canéfora, mas falou conilon e robusta. Então, não só a BSA falou que o canéfora é um café de qualidade, como mostrou assim, tem variabilidade, variabilidade genética, variabilidade de sabores. Não é tudo farinha do mesmo sapo. Cada um tem as suas características e isso é importante, porque quando a gente trabalha essa individualidade, isso é muito bom, porque ganha um produtor de Rondônia, por exemplo, que produz robôs amazônico, ganha um conilon capixaba e ganha um país. Afinal de contas, nós somos cafés do Brasil. Então, quanto mais identidade vinculada às regiões e a forma de produzir a gente tiver, mais a gente ganha. Então, às vezes as pessoas falam, não, um conilon e robusta, por que a gente não faz tudo uma coisa só? Mas, quando a gente define que essas diferenças, a gente ganha como um todo, como canéfora. Então, é esse o trabalho. O Espírito Santo faz um trabalho maravilhoso. Maria Amélia, o Paulinho, o Verdinho e outros, o Aibiré, são referência para a gente para todo o trabalho que a gente faz lá. Mas, a gente também tem que aprender com o produtor e aprender com tudo que tem nas nossas condições. e evoluir em cima disso. Aqui é só um trabalho, não está tão boa a letra, mas mostrando como que a tecnologia pode ajudar. Por que a gente sabe que a gente é robusta? E ontem, o Alain, orientado do Alain, apresentou um trabalho que mostra justamente isso. Tudo, foi feito um estudo com microsatépticos, com marcadores, e definiu, isso aqui seria um conilon de Rondônia, conilon do Espírito Santo e os materiais mais arrobustados. Então, se tem diferença, por que eu vou tratar tudo como igual? Olha lá, o conilon robusto no Espírito Santo ali a parte de Rondônia. E isso é muito bom, porque já em 93, o veneziano mostrava que os cafés tinham características sensoriais diferentes. e isso é muito importante para a gente. Agora, 30 anos depois, nós fizemos o mesmo trabalho e mostrou também que tem características sensoriais diferentes. E isso tem que ser trabalhado no Espírito Santo em Rondônia. E aqui é uma coisa que às vezes é muito gratificante quando a ciência te deixa quebrar paradigmas. Isso aqui é um gráfico de aromas e sabores, as características do café. Esse aqui é o de canéfora, esse aqui é o de arábica. seria assim o clássico. O que a gente vê? Toda a parte de doçura, acidez e aroma está no canéfora, no arábica, e a parte de corpo, nada de doçura, quase amargo, está no canéfora. Aí o que acontece? A gente vai lá e fala assim, ah, o canéfora é neutro. Onde que amargo é neutro? Não tem de isso. Chuchu é neutro, de lona é não. Então, assim, se a gente tem amargo, a gente não é neutro, não. Agora, qual que é o nosso trabalho? É tornar cada vez mais equilibrada essa bebida e valorizar o amargo. Tem muita... Minha esposa gosta de chocolate meio amargo e paga mais caro por isso. Então, o amargo do café, se ele tem qualidade, pode ter muitas características interessantes e podem ser até complementares. Tá? Eu queria mostrar para vocês como que a gente era. como que a gente quer ser e está trabalhando e é. Esse é um trabalho feito por indígenas. Olha o trabalho de seleção dos frutos. Então, assim, canéfora que tem qualidade, indígena é preguiçoso, em Rondônia não. Aqui é um trabalho que a gente está fazendo que a gente sempre fala assim, a expressão máxima da qualidade, né? A expressão máxima da qualidade é nota 100. Então, a gente está longe da expressão máxima da qualidade. O que a gente tem aqui é um trabalho bem feito para valorizar cada vez mais. A gente está chegando aos 90 pontos em cada passo de uma vez e comemorando isso, cada passo. mas eu queria só mostrar para vocês um trabalho que a gente tem feito que são métodos de fermentação e que tem ajudado a melhorar aquele gráfico clássico que eu mostrei de vocês dos sabores. Os canéforas continuam preservando a parte boa do corpo mas ele tem ganho cada vez mais doçura e acidez. Mas não é doçura e acidez do arábica porque não precisa ser arábica. É vinho branco e vinho tinto. Você pode gostar dos dois, gostar só de um, pode querer fazer um rosê de repente e blendar. Isso é possível no café. Por que a gente tem que se limitar a um sabor? Nós somos cafés do Brasil então o amargo pode ser bom a doçura sutil pode ser bom e quem sabe a gente não vai ter um café fino com o corpo. Por que não? A minha mãe aquela mais reclama e a frustração por eu estar trabalhando com arábica fino que eu cheguei com o melhor café que eu tinha conseguido produzir ela falou não quero essa água de batata eu fiquei frustrado. Sabe? Então assim a gente pode trabalhar junto um pouquinho de corpo lá um pouquinho de acidez e doçura e chegar no meio termo bom esse aqui é o trabalho que a gente tem com o Silvio Leite ajudou o Léo Moço a gente está fazendo o Sprout Process que é uma fermentação que está mudando o perfil do café veio para ficar se no arábica às vezes a acidez fica um pouco mais alta no canéfora fica extremamente equilibrado porque a nossa doçura e a nossa acidez ela é mais baixa verdadeira aí a gente tem corpo maravilhoso e muito sutil mas com isso daqui a gente pega aquela doçura e a acidez que está lá no campo que a gente consegue identificar e a gente não sabe por que isso não está passando para a xícara então a gente pede até aos cientistas os técnicos os produtores que ajudem a gente a identificar por que lá no campo tem uma variedade de sabores tão grande e o processamento que a gente tem não está fazendo isso chegar esse é o nosso desafio porque na hora que a gente descobrir isso aí eu vou poder vir aqui dar uma palestra para vocês falar a gente atingiu a máxima expressão da qualidade mas quando a gente atingir essa máxima expressão o protocolo ainda vai mudar e você vai ver que você ainda pode melhorar ainda mais então a gente está chegando quase chegando na nota A mas o A mais já está longe já tem um caminho para seguir então esse é um exemplo do Sprouting Process essa fermentação é maravilhosa ela muda a propriedade física muda a propriedade química muda a questão sensorial então é um desafio que é uma nova pós-colheita eu estava conversando com a professora com a pesquisadora Estela que trabalha em Labras a gente tem que estudar tudo de novo pós-colheita a gente tem que estudar armazenamento porque é um novo tipo de café com novas propriedades deixa eu passar aqui isso é só para mostrar para vocês que a gente tem trabalhado a gente tem que evoluir e é muito legal quando o Venturin falou ali que eu me acheguei a ciência a tecnologia eu evoluí e o trabalho do Lucas com certeza cresceu porque a gente como pesquisador às vezes a gente fica tão vitolado que faz pesquisas maravilhosas em microescala e às vezes na prática a gente não consegue ampliar isso e o produtor ele traz aquele choque de realidade para a gente e isso é muito importante então quando a gente integra esses trabalhos a gente ganha muito só para dar um exemplo para vocês esse ano eu tive uma das maiores emoções como técnico da minha vida a gente está passando por momentos difíceis na pesquisa e eu não estava contendo como fazer o trabalho de pós-colheita eu procurei uma produtora que é excelente ela falou não, eu faço para você eu colho o café no ponto certo e a gente fez um experimento que a gente vai mandar as amostras para o Lucas e nesse experimento era justamente com diversos métodos de processamento e aí no final ela falou assim Henrique como é que a gente vai escolher o que eu quero mandar para o concurso aí eu falei vamos escolher esse que acho que esse tem maior chance e tudo você tem cafés maravilhosos você que aconteceu pela primeira vez em Rondônia uma mulher ganhou o concurso como melhor café com nota 88.6 e é um cafezão e quando ela chegou lá na frente agradeceu a Embrapa agradeceu então assim é um ganha-ganha o Lucas a família Venturi fez um arraso no SIC ano passado com certeza tem o dedo a mão e o corpo do professor Lucas lá então a gente tem que se inspirar no produtor o produtor tem que confiar na pesquisa porque aí com certeza a tecnologia nunca vai ser cara o país que acha que tecnologia é caro que ciência é caro não evolui aqui é só para agradecer a vocês o tempo é curto mas falar assim o bom produtor e quem trabalha com café é paixão então lavoura para a gente é santuário tem que ser respeitado então assim a lavoura é a casa da gente tem que passar para as gerações e uma coisa que eu queria falar com vocês lá em Rondônia champanhe é para os fracos a gente brinda com robusta firme então eu queria agradecer parabéns Henrique pela fala muito importante muito motivacional aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do SIC ano feito em Rondônia que visite que conheça é fantástico a gente tem dois anos já né Henrique caminhando lá cooperando de alguma forma direta ou indiretamente e o trabalho tem sido feito no estado de Rondônia às vezes os capixabas ficam filmados é importante falar isso você está indo lá em Rondônia ensinando o povo pedindo café especial eu falo gente quanto mais pessoas fazendo café especial melhor para todos melhor para o país nós não temos que ter fronteiras eu gostaria de destacar alguns pontos da fala do Henrique que é justamente a variabilidade de perfil sensorial a genética a fermentação e algo que me chamou muita atenção é a nova pós-colheita a partir de tudo que nós estamos vivendo com a qualidade nós temos que reescrever tudo absolutamente tudo nós precisamos reeducar o produtor reeducar os técnicos com o que tem de melhor e de mais avançado para que possamos extrair o máximo possível da qualidade então Henrique vocês estão sim conseguindo gerar a expressão máxima de qualidade porque vocês estão mudando o paradigma social da cafeicultura de Rondônia então parabéns pela fala vamos dar sequência agora nós vamos dar um pesquisador do IAPA Dalton Ui expressão máxima da qualidade do café arábio Dalton boa tarde 15 minutos por favor boa tarde a todos bom primeiramente eu queria agradecer ao consórcio café pela oportunidade do IAPA estar presente aqui e eu poder passar um pouco do nosso conhecimento aqui para para vocês e vou falar um pouco sobre a expressão da qualidade qualidade máxima e confesso para vocês que eu não vou ensinar ninguém aqui a fazer a qualidade isso não seria o ideal mas eu vou mostrar um outro ponto de vista que muitas vezes é deixado de lado em questão da gente trazer a qualidade máxima para o nosso produto para começar eu formulei aqui umas na verdade eu repassei cinco perguntas que é o que a gente mais ouve durante as nossas visitas durante o nosso aprendimento em algumas instâncias e entre elas a gente fala que muitas vezes o pessoal tem nos perguntado que a qualidade de um café é definida pela sua pontuação quanto maior a pontuação maior a qualidade para obter uma xícara de café com máxima qualidade possível seria a tarefa somente do produtor? você consegue identificar vocês em geral consegue identificar um café de alta qualidade? será que um café de altíssima qualidade sempre irá agradar todos os paladares? essas são perguntas que nós comumente ouvimos eu vou acelerar um pouquinho mais porque eu tinha 20 agora eu tenho 15 agora eu vou acelerar um pouquinho mais considerando qualidade rapidamente é um conceito básico para a gente poder como introdução está entendendo melhor a gente falou tanto de café de qualidade mas o que seria qualidade? o que a gente considera processos tem as ISOs as ISOs são comumente faladas a gente tem embalagens ISO 9000 1725 que cuida de laboratórios são um conjunto de normas técnicas para gestão e garantia de qualidade mas assim se a gente considerar alimentos por exemplo que é mais próximo do café a gente lembra do bolo que a nossa avó que a nossa mãe fazia aquele bolo saboroso que só de a gente entrar na sala entrar em casa quando estava o bolo aquele aroma gostoso a gente consegue identificar facilmente fatores como sabor aroma sabor legal um aroma muito bom uma cor agradável esses são facilmente identificáveis nós mesmos conseguimos identificar essa qualidade porém tem alguns fatores dificilmente identificáveis que seriam a higiene será que esse bolo foi feito com uma higiene correta? a gente poderia ver esse tipo de fio de cabelo lá será que ele tem ingredientes saudáveis? será que ele tem nutrientes bons? isso a gente baseia em confiança e informação no café também é a mesma coisa o café pode dar um aspecto muito bom mas isso não reflete a sua qualidade total portanto a qualidade seria um produto gerado seguindo um conjunto de critérios para atender de uma forma satisfatória um público-alvo aqui a gente faz uma analogia entre um produto de qualidade e um produto em contraste com um produto sem qualidade mas agora chegando no café o que é um café de qualidade? seria um café produzido obedecendo critérios para garantir de um produto de excelência aqui o café qualidade comumente falava como café especial ou café gourmet e em contraste com o café comum com o café comercial com o café tradicional e sabor não é o café comum não é o café sem qualidade não o contrário de café com qualidade mas a qualidade do café também não é só isso é uma questão de sabor hoje em dia está muito relacionado com a presença de compostos nutracêuticos também que seriam compostos que fazem bem para a saúde e também muito associado hoje em dia a rastreabilidade sustentabilidade ambiental econômica e social como outros palestrantes falaram também e como é que a gente quantifica essa qualidade? por enquanto envolve sentidos humanos fazemos a degustação a degustação através da classificação oficial brasileira que eu vou passar rapidamente aqui que não é nosso copo é classificação com grubilha mole dura na riada rio em zona em polilão a mole dividida em estritamente mole e apenas mole também tem pela BIC a Associação Brasileira de Cafés Especiais que através dessa escala de notas de 0 a 10 atribui de acordo com a qualidade do seu café e a mais usada que é a escala da SCA ou da Special Quality Association que popularmente é chamada de SCA que atribui uma escala de 0 a 100 a mais usada a gente fala café esse café bebeu 80 pontos 85 86 estão se referindo à escala da SCA e assim na para uma planilha de avaliação tem QB na sala aqui esses QB é fácil ver estão muito familiarizados ao preenchimento dessa tabela de atributos aqui e ela não admite defeitos primários que seriam esses e admitem até 5 defeitos secundários se a gente fizer uma equivalência da votação SCA com a votação pódica seria isso aqui você vê que cafés acima de 0 a 100 porque para ser considerado especial o café tem que ser acima de 80 pontos o café apenas mole ele nem é considerado um café especial perante a classificação da SCA e a premissão pela qualidade o que o produtor ganha fazendo qualidade ele pode participar de vários concursos vou citar alguns nacionais aqui que é o Cup of Excellence o concurso nacional da WBIC o Coffee of the Year na semana internacional do café e o Grão e Tonte o nosso café e a Arna foi o horário três frações o Príncipe Ernesto e dentre outros temos também concursos estaduais concursos de denominação de origem concursos municipais diversos concursos que tem objetivo de que? valorização do produto valorização da região a maior visibilidade do seu produto o incentivo a produção de café com qualidade você acaba incentivando o vizinho a região toda a produzir café com qualidade porque saiu um campeão daquela região por exemplo e também você passa a ofertar um produto de melhor qualidade então a qualidade em três vertentes rapidamente se a gente pensar na equivalência de um triângulo que seria como na agricultura na agronomia é o triângulo da doença mas aqui a gente tem um triângulo da qualidade o ambiente a variedade que seria a genética e os manejos que seria um conjunto de manejos eu vou acelerar um pouquinho mais porque isso aqui quem faz qualidade já está ele também já vai ter citado o ambiente o clima a altitude que eu vou correr um pouquinho porque o mais interessante está no final eu quero chegar no final com tempo suficiente vocês me perdoem a altitude da atitude o tipo de solo também a microbiologia do ambiente o microbiologia presente no ambiente também fazem uma certa influência a variedade a escolha da cultivar correta para o determinado local como exemplo lá no Iapar a gente tem essas cultivares que estão muito relacionadas a produtos de bebida com qualidade e os manejos o manejo da planta a nutrição a nutrição é um fator fundamental porque está intimamente ligado com a produção desses compostos como a celulose a celulose óleos a trigonelina o ácido clorogênico e outros compostos a água é importante muito importante para a proformação dos grãos e a ficcialidade porque os patógenos acabam desequilibrando a planta e diminuindo também a qualidade fatores da colheita a seletividade a seletaridade também logística não adianta o produtor conseguir colher mas não conseguir transportar até o beneficiamento até o trabalhador o pós-colheita muito importante também envolve também essa sanitariedade e os processos fermentativos que hoje em dia são muito utilizados mas necessitam de mais estudos científicos aprofundados necessitam de uma capacidade de reedição para que um ano você tenha a mesma qualidade que o outro e também em relação a micodoxinas hoje em dia não se sabe a quantidade de se existem micotoxinas porque geralmente micotoxinas elas são não são degradadas no calor talvez uma coisa torra necessita de melhor o pós-colheita também um fator muito importante na separação física e qual o potencial máximo de qualidade que será que teria meu café posso fazer uma analogia também a lei do mínimo que a expressão máxima da qualidade seria limitada pelo fator utilizado com menor eficiência aqui representando o barril e cada filete desse aqui seria na verdade o barril a qualidade seria a capacidade máxima que o barril poderia concentrar cada filete desse aqui é representado por um daqueles fatores por exemplo esse filete representa o ambiente o outro seria a colheita a variedade e a planta mas é limitado por esse filete de madeira aqui então toda a nossa qualidade está sendo treinada como exemplo a gente pode ter uma colheita está até resórdio aqui está legal aqui a planta o pós-colheita mas o ambiente é nosso fator limitante então toda a nossa qualidade está sendo treinada pelo ambiente como outro exemplo o nosso pós-colheita nesse caso aqui seria o nosso fator limitante e o que a ciência tem contribuído para melhorar na qualidade vou citar algumas pesquisas que estão sendo feitas o melhoramento genético a capacidade de herdar sabores aqui nós temos o nosso melhorista do Iapar o Gustavo Cera tem trabalhado arduamente na questão da transferência de sabores você faz cruzamentos e herdar essas características de sabores e também na codificação de compostos como caviar o cafestol e cafeína asparagina que é a precursora da acrilamida trigonilina da vitamina B3 as polifenoloxidases que são muito ligadas também a quantidade e a qualidade BRICS açúcares e pesquisa sobre a interação que é um ramo recente que eu estou iniciando agora que é a interação entre fitopatógenos e a qualidade do café tem poucos estudos a gente está tentando dar um gatilho para alavancar isso aí principalmente na questão de nematóides a quantidade de nematóides que tem influência na qualidade final da bebida também tem isso dos socioeconômicos geográficos climáticos e a neurociência que envolve também a qualidade em questão do consumidor o que o consumidor está pensando em relação a recipiente por exemplo dois recipientes diferentes o mesmo café o consumidor tem uma preferência a qualidade muda de acordo com o recipiente também essa parte da neurociência então você acha aqui um café avaliado com X pontos por exemplo 90 pontos vai ser consumido exatamente com o mesmo nível de qualidade esse é onde eu queria chegar a gente tem a planta e esse caminho todo até chegar no grão verde o grão bruto é o papel do produtor e esse produtor esse produto aqui vai ser consumido vai ser comercializado pelas corretoras exportadoras traders cooperativas e etc e cafeterias e outros mais o comércio do grão do grão bruto porém até chegar na xícara temos outro passo também isso aqui é responsabilidade dos baristas e mestres de toque que estão intimamente envolvidos com o consumidor final então tanto o produtor quanto o barista ambos podem estragar o trabalho de vários anos e muitos valores investidos então expressar qualidade máxima não significa somente envolver a parte agrícola porque praticamente ninguém consome café cru então um fator importante seria extremamente importante seria a torra a torrafação de cafés especiais é fundamental para avaliação da qualidade torrar não é só a gente deixar e a hora que tiver a corzinha marrom a gente tirar tem uma ciência muito grande por trás disso e é responsável pela expressão máxima de toda a qualidade do grão bruto um exemplo aqui temos os torrafadores a corva de torra e geralmente a pontuação do café cru é feita em uma curva padrão então não é trabalhado o café em várias curvas principalmente em concursos você não tem um tempo você tem uma quantidade tão grande de café e você não tem tempo de você fazer uma curva personalizada para cada para cada mostra é o desejável que se tivesse antes de você ser avaliado se tivesse uma gama de perfis para você identificar qual seria o melhor para cada café e o mestre de torra ele pode então estragar ou até melhorar ainda mais o café o desenvolvimento do potencial máximo do café ele envolve a construção de sabores então através da torra é possível você manifestar atributos diferentes atributos que estão mais acanhados você através da situação você consegue fazer quebrir mais e também até suavizar os defeitos então esse aqui é um exemplo de uma forma de torra o eixo da temperatura pelo tempo e você tem as fases onde que passa o café seria a primeira fase da secagem a fase da reação de mylar e depois a fase de pirólise então o café só mostra ela tem que passar com o tempo ideal em todas as fases por exemplo uma torra muito rápida tem uma alta com uma torra muito rápida com uma alta temperatura você passa pouco tempo em cada fase você tem um café de maior acidez baixa goçura baixo corpo com um amargor levemente maior e sabores menos complexos já uma torra muito lenta com baixa temperatura você tem passa muito tempo por cada fase você tem um café com menor acidez pouco sabor um sabor de cozinho um sabor xoxo um sabor oleoso ou vegetal e sabores menos complexos isso eu estou falando com a mesma coloração final não é que tenha uma coloração diferente da outra bom mas e na xícara a extração também tem um fator fundamental porque não basta torrar o baixa ele vai ter que extrair da melhor forma possível até que chegue na sua mão então a falta de eficiência no preparo também pode diminuir a qualidade assim uma extração correta deve reproduzir a real qualidade do café do consumidor como exemplo esses itens a proporção do café a temperatura da água tempo granulometria do pó a turbulência a água e a pressão são fatores que vão influenciar também a qualidade final da xícara de café que você vai ter lá que não é tomada e não só isso embalagens também tanto para grão cru quanto para grão torrado as condições de armazenamento vão diminuir ou prolongar a qualidade do pó não permite trocar no meio esquerdo então para finalizar é muito fácil perder qualidade a gente fala só ganhar qualidade mas é muito fácil perder também e a qualidade se perde com o tempo infelizmente a qualidade não é eterna é necessário o domínio das etapas que obter o produto final com qualidade a expressão máxima da qualidade do café não deve ser limitada pela sua pontuação então não é porque o café é 80 que você vai levar para casa o grão cru e você vai vai torrar e vai chegar naqueles meses com 80 ou 90 que você comprou a torrefação adequada é um fator importante para a expressão da qualidade e uma atenção aqui que pode ser que essa qualidade seja uma futura obrigação na produção com o mínimo de qualidade possível pode ser uma exigência agradeço novamente o convite do consórcio de café e caso necessário estou à disposição obrigado agradecendo o pesquisador Dalton Vitor da parte da bala muito importante uma perspectiva vou resumir de forma bem breve também para ser prolixo qualidade é um conjunto Dalton nos apresentou de forma muito clara muito importante muito brilhante a quantidade de fatores que se correlacionam e se somam aos processos até que o café chegue na xícara do consumidor para encerrar o nosso painel gostaria de convidar o Fabiano Tristão para discutir a respeito de inovações tecnológicas na produção de cafés e nós encerraremos com um papel muito importante que é o papel da extensão que é justamente o dos nossos colegas que levam o conhecimento direto para o produtor então Fabiano 15 minutos por favor a vontade pessoal boa tarde a todos gostaria primeiramente de agradecer a voz do locutor então assim o grande desafio meu aqui hoje é estar apresentando para vocês as principais inovações tecnológicas que foram implantadas na cafeicultura do Arábica especificamente que o Lucas já falou aqui da cafeicultura do Cotilor no Espírito Santo e que mudaram na verdade a trajetória da nossa cafeicultura que deram sustentabilidade econômica a nossa cafeicultura então foram trabalhos que em duas décadas transformaram a nossa sociedade ou seja geraram agregação de valor por meio da qualidade é difícil visualizar a nossa cafeicultura do Arábica não fosse as tecnologias não fosse as inovações em matéria de qualidade que foram implantadas no Estado e que mudaram a trajetória do nosso Estado que até 1997 era conhecido como uma origem de cafés inferiores e hoje nós somos também conhecidos pela produção de cafés especiais capaz de competir com cafés do mundo inteiro graças ao trabalho que foi feito isso tem gerado oportunidade para as nossas culturas então só para passar um pouquinho dos números aqui o Espírito Santo hoje do café Arábica das 3,2 milhões de sacas que vão ser produzidas esse ano um milhão são de cafés considerados superiores sendo café cereja desculpado ou descascado 700 mil sacas e 300 mil sacas de café natural sendo que dessas 1 milhão de sacas 300 mil sacas são de cafés especiais ou seja cafés acima de 80 pontos isso tem gerado uma agregação de valor em média de 150 milhões de reais que fica na mão do agricultor do tererista do comércio local que gera oportunidade no interior hoje nós temos agricultores de cafés especiais que estão vendendo café desde 500 até 3,4 mil reais uma saca de café então foi isso que gerou viabilidade econômica para a nossa cafeicultura é essa agregação de valor e é isso que tem mudado a nossa trajetória então daqui como que começa como que foram introduzidas a grande base dessas tecnologias sem dúvida alguma passa pela genética sem dúvida alguma passa pelos trabalhos de melhoramento que foram feitos focados em materiais com melhor produtividade e aí também com um grande avanço do estado do Espírito Santo que até 2008 nós tínhamos uma produtividade de 15 sacos por hectare e hoje nós estamos aproximando de 28 sacos por hectare isso mostra que houve um trabalho também nesse sentido isso passa pelo melhoramento genético isso passa pelas novas cultivares com maior vigor com maior potencial produtivo com tolerância principalmente a ferrugem e com potencial nos últimos anos tem sido cada vez mais intensificados estudos para a produção de cafés especiais cafés de qualidade superior cafés com perfis sensoriais diferenciados interação genótico ambiente então tudo isso tem sido estudado e aí merece uma salva de palmas para os nossos melhoristas que tem feito um trabalho incensante nesse sentido avaliando esses materiais em diversos ambientes a cafeicultura do harap pelo espírito santo ela é trabalhada desde 500 até 1.200 metros de altitude e tem sido feito um trabalho para estudar essa interação genótico com o ambiente perfis sensoriais e qualidade isso gera uma segurança para os extensionistas que cada vez mais tem um portfólio maior de cultivares estratificadas por altitude estratificadas com maturação precoce média e tardia com alto potencial para produzir cafés especiais essas são as principais hoje tem sido cada vez maior a quantidade o percentual de cafés com tolerância a ferrugem plantada na nossa região e com grande potencial para a produção de cafés especiais também temos estudado a questão do ambiente a relação do ambiente com a qualidade que é tão importante essa interação genótico com o ambiente como eu disse para vocês nosso café cultivado de 500 até 1.200 metros de altitude esse é um trabalho coordenado pelo Renato e colaboradores do INCAPER onde foram coletados 64 pontos no Espírito Santo de 500 até 1.100 metros de altitude e aí foram avaliadas a altitude a latitude longitude irradiação a face de exposição da lavoura e avaliada a interação disso com a qualidade e um dos fatores que mais influenciou a altitude para cada 100 metros que se sobe tem de aumentar em um ponto a pontuação do café então daí a importância de estar se avaliando o ambiente para que a gente possa chegar cada vez mais a uma recomendação mais segura para cada ambiente que nós temos na nossa região então isso é muito importante é um trabalho que tem evoluído que o INCAPER tem procurado trabalhar bom com relação a genética nós temos que ter esse trabalho temos que evoluir vamos evoluir vamos chegar numa recomendação cada vez mais específica o perfil sensorial que o produtor precisa de acordo com o mercado que ele quer atender de acordo com a região que ele está vamos chegar mas também tem que trabalhar firmemente a questão do manejo porque a qualidade gente ela começa lá no manejo eu não tenho como consertar algo que vem errado lá no manejo eu tenho como manter a qualidade realçar a qualidade que a planta me entrega mas a planta ela precisa ter um bom manejo e para isso ela precisa passar pelas boas práticas agrícolas esse tem sido um foco do processo de extensão do INCAPER disponibilizar essas boas práticas agrícolas que é um bom manejo de conservação do solo nossa região é uma região de montanhas então a gente precisa trabalhar isso o mato como um aliado protegendo esse solo mantendo a vida desse solo mantendo a fertilidade desse solo trabalhando também a questão da nutrição que é importantíssimo quando se fala em qualidade você ter uma planta equilibrada nutricionalmente para que ela possa te oferecer condições para ter fruto sadio para ter fruto maduro para você ter qualidade então o INCAPER tem que trabalhar insensantemente para levar essas tecnologias para fazer essa base para que o produtor que busca qualidade ele possa ter na mão as melhores tecnologias as melhores combinações de tecnologia para produzir esse café de qualidade superior e aí chegamos no momento da colheita aí também é muito importante passar para o produtor que a matéria-prima para se produzir café de qualidade é o fruto de café maduro e aí quando você começa a brigar para subir pontuações aonde um pomper que vale até 100 reais 200 reais a mais com saca de café é interessante avaliar o melhor ponto de colheita o melhor estágio de colheita e aí é isso que nós temos feito insensantemente aqui abre uma lacuna enorme de trabalho de possibilidade de trabalho para avaliar qual o melhor ponto de colheita hoje a gente estuda a coloração mas podemos estudar desprendimento do fruto galbitos da polpa colorido para poder padronizar essa questão da coloração em momento de colheita então nós temos que evoluir nisso mas já estamos informando para o produtor o melhor estágio de colheita então nós temos aqui um fruto quase maduro que vai dar uma pontuação máxima de 75 a 80 pontos e um estágio mais avançado um estágio mais ideal aonde aqui sim você vai conseguir acima de 85 pontos na qualidade final desse café o produtor que faz cafés especiais ele está ligado nisso ele está antenado nisso porque ele sabe a importância disso para se fazer cafés especiais e aí a gente tem passado algumas estratégias que o produtor para aumentar esse volume de cafés especiais e quais são essas estratégias mapeamento dessas lavouras antes do início da colheita iniciando aonde a maturação está mais precoce terminando aonde a maturação está mais tardia renovação de lavouras com cultivar de café precoce médio e tardio para estar dividindo melhor essa colheita e ampliando essa colheita de frutos lavouros coleta seletiva quando viável se o produtor é produtor de micro lotes tem um mercado que agrega e é viável fazer a colheita seletiva nós estamos indicando e também a separação mecânica no próprio separador de veículos descascador fazendo cereja 1 e cereja 2 bom a porta programada de ciclo que foi outra grande tecnologia que chegou e tem possibilitado possibilitado facilidade no manejo tem possibilitado também o aumento da colheita de frutos em até 9% dos trabalhos que a gente tem feito então é uma estratégia é uma tecnologia interessante nesse sentido com relação a forma de processamento nós temos o processamento natural e nós temos o processamento via um nas nossas condições hoje para o Espírito Santo o processamento natural tem sido utilizado para aqueles produtores que produzem nanolote micro lotes em escala maior já um pouco mais complicada nós temos uma umidade relativa do ar muito alta um tempo de serragem de 25, 30 dias isso pode causar fermentações indesejáveis que vão levar a depreciar a bebida mas em relação a micro lotes dá para se trabalhar colhendo o café no ponto de maturação ideal lavando esse café secando esse café em terrenos suspensos em micro lotes e se você consegue fazer ontem mesmo nós colocamos aqui no nosso camping café com 88 pontos cafés naturais da região de montanhas do Espírito Santo é possível mas o método mais confiável para a nossa região sem dúvida alguma é o processamento via onda e aí no início nós tínhamos um grande desafio nesse processamento que era o custo dos maquinários que eram projetados para grandes propriedades então nós precisávamos disponibilizar materiais de baixo custo para essas propriedades aqui então descascadorzinho só Joselino campeão aí de concursos estaduais né Lucas concursos a nível internacional com descascadorzinho de 5 sacos por hora de 3 mil reais esse descascadorzinho ou seja viabilizando a tecnologia aqui um outro descascador uma unidade de processamento via onda com lavador maravilha com recirculação de água tão importante também para viabilizar a tecnologia para um pequeno produtor aqui já um equipamento grande para um grande produtor 50 mil sacas nesse caso que a gente projetou com possibilidade de fazer o cereja 1 cereja 2 e fazer um café especial então tem tecnologia para o pequeno para o médio para o grande produtor aí de forma disponível isso gera a produção de cafés cereja descascado cereja deslucilado os fermentados que são a grande vedete do momento e aqui que está as grandes oportunidades para a variação de perfis sensoriais então aqui o trabalho com fermentações cruzidas que tem contribuído para essa diferenciação desses perfis sensoriais e dar mais novas oportunidades para os nossos cafés aqui um trabalho do nosso amigo Lucas do IFES que avaliou aqui perfis sensoriais desde 500 até 1.100 metros de altitude dando esse embasamento para que a gente possa fazer as nossas recomendações terreiro de cobertura plástica ou seja hoje a nossa secagem da maioria dos produtores é feita em terreiros e hoje a gente tem utilizado a tecnologia da cobertura plástica que é importantíssima da nossa região para manter a qualidade aqui um terreiro suspenso dentro de uma cobertura plástica a gente tem feito um trabalho para poder desenvolver o mais possível uma cobertura que traga uma boa aeração que mantenha uma temperatura ideal para poder projetar essa secagem e fazer isso de forma adequada para o produtor aqui uma estrutura totalmente automatizada que é um terreiro coberto com um revolvedor eletrônico ou seja o produtor pode trabalhar programar esse revolvedor eletrônico que ele vai fechar esse café para ele durante o dia a secagem em secadores mecânicos cuidado com a fumaça cargas homogêneas temperatura a gente tem indicado o máximo de 35 graus na massa em grãos tudo isso para manter a qualidade aqui uma estrutura grande de um produtor que é um bateria de 18 secadores o descascador com uma centrífica o café sai direto do descascador entra na centrífica vai para os secadores e ele tem conseguido fazer 30% da produção dele 50 mil sacos de cafés acima de 83 pontos uma grande evolução na propriedade trabalho também aqui com o sistema de caldeira a questão do armazenamento em embalagens apropriadas de boletineiro para evitar a troca de umidade do grão com o ambiente foi primordial para manter a qualidade dos cafés dos nossos agricultores as salas de degustação e classificação hoje são mais de 50 Romário no Espírito Santo que são importantes para difundir essa tecnologia avaliar a qualidade dos cafés dos nossos agricultores os concursos de qualidade que hoje só no Arábia são mais de 30 concursos na nossa região praticamente todos os municípios tem os seus concursos além dos regionais e dos estanduais que tem impulsionado essa qualidade dos nossos cafés estou correndo quanto tempo porque meu tempo já está no fim aqui pessoal então gostaria muito de agradecer a vocês são essas as principais tecnologias que nós temos utilizado e que mudou a história da cafeicultura do Espírito Santo e que trouxe o Espírito Santo para o patamar que nós estamos hoje desenvolvendo a nossa cafeicultura precisamos evoluir precisamos continuar a evolução precisamos mas sem inovações sem tecnologia certamente seria muito difícil ter chegado até aqui obrigado a gente sempre ao Fabiano Gustão pela fala muito produtiva muito frutífera de forma geral também o Fabiano desceu o comentário a respeito de toda a transformação que nós estamos vendo no nosso estado que começa com a base genética ambiental manejo as boas práticas na edição colheita poda processamento secagem armazenagem então se formos pensar o que é a expressão máxima da qualidade nada mais nada menos transformatório dos diversos fatores de diversas áreas que precisam interagir eu acho que nós temos um tempinho para perguntas então em respeito aos nossos ouvintes nós vamos abrir agradecer aos nossos palestrantes que foram econômicos no tempo para a gente poder discutir agora o tempo perguntas uma pergunta aqui e uma pergunta mais cedo muito satisfeita com o que foi apresentado e parabenizar também o Henrique por suas colocações o colega do IAPA e levantar uma grande questão que foi colocado justamente aos protocolos e pontuações e a felicidade de ver essa distinção conilon e robusto e como é que nós vamos conseguir avaliar nossa qualidade com materiais com robusto tão distintos necessidade de estudo e de perfis de torra para que sejam feitas essa avaliação o robusto com características muito distintas e um engessamento de um protocolo internacional que é trazido e endossado pela BSCA eu acho que não temos outro eu acho que muito pelo contrário falta para nós fazer o dever de casa e fazer o nosso protocolo porque é complicado a gente participar e fazer uma avaliação de qualidade de um robusto quando se coloca em mesmo robusto é do da APA do Quênia da Inglaterra o curso brasileiro não é um só então é uma provocação se é que se pensa e a terminaria da ECA se temos um indicativo de a gente começar a formatar um protocolo melhor que respeite essa característica tão diversa dos nossos materiais Obrigada pela pergunta não sei se vou conseguir te responder totalmente mas a gente tem discutido bastante isso e você está coberto de razão na verdade esse protocolo nem foi criado por nós foi criado lá fora e a gente simplesmente acolheu isso mas eu acho que a gente está caminhando muitas coisas já aconteceram eu acredito que isso aí é uma provocação bacana para nós brasileiros acho que nós mesmos precisamos precisamos estar repensando revendo essas questões e criando novas formas de nós fazermos as nossas coisas mas a gente discute obviamente isso daí com o pessoal lá fora não é fácil não é simples e eu concordo que robusta com milão assim como o universo dos arábios também é extremamente complicado acho até que a gente tem que rever algumas questões porque essa questão de pontuação mesmo quantas coisas foram colocadas aqui gente é tão difícil qualidade é um ponto qualidade são números acho que fica claro para a gente que não é então acho que a gente tem bastante TV de casa para fazer o importante é que a gente compreenda o conceito do que é de fato bons cafés é que a gente se mobilize de fato para a produção comprometida com uma bebida que o consumidor de fato vai beber e se encante com aquilo mas que ele faça as suas múltiplas escolhas e isso é lindo essa diversidade essa pluralidade mas com relação a isso eu quero dizer isso a gente tem pensado sim tem conversado bastante sobre isso e acredito que no futuro a gente até possa ter coisas bem mais interessantes para nós mesmos que somos os grandes produtores de café do Brasil foi muito interessante você perguntar isso vou dar um spoiler aqui se tudo der certo a Embrapa-Bondoni com a Seria do Capé o Lucas com certeza faz parte disso junto com a BDI a gente está fechando um acordo de cooperação e uma pesquisa justamente pensando num protocolo de canéforas finas para o Brasil só que assim não é fácil o desafio é muito grande mas ainda que estamos torcendo estamos finalizando as partes burocráticas e dando certo mesmo que a gente não chegue a criar um protocolo mas pelo menos para embasar a discussão desse protocolo e onde precisa mudar aí se a gente vai usar o mundial e pedir ajustes ou vai ter um interno aí é uma decisão de estratégia mas então e com certeza estou esperando só finalizar a burocracia que pode tornar real nós vamos conversar com você também hoje tive o prazer de conhecer ao vivo hoje então assim é uma boa notícia se der tudo certo a partir da próxima sarta a gente já vai ter a mostra de Bahia Espírito Santo Canepra ao redor do país que vai subsidiar todo esse trabalho e eu achei muito interessante você ter essa sensibilidade porque não é todo mundo que enxerga isso porque às vezes é bom você ter o pacotinho pronto ali mas será que isso corresponde à nossa realidade? bom, eu vou aproveitar também o gancho e fazer um comentário acho que é oportuno no momento nós temos a representação da BSA e a representação de toda a nossa cadeia acadêmica aqui do auditório pelo menos as instituições estão presentes e nós pesquisadores Henrique nós precisamos fazer uma reflexão capilhando e tal nós precisamos fazer um movimento estratégico de união nós precisamos pegar todo o histórico de acumulação de conhecimento que nós produzimos nas nossas universidades nos nossos institutos nós precisamos traduzir isso em uma linguagem para o produtor para o usuário final se nós não fizermos isso nós continuaremos sendo doutrinados pelas metodologias norte-americanas é inadmissível o maior produtor de café do mundo o maior exportador de café do mundo não ser referência nos protocolos eu concordo com a sua fala agradeço ao Ush pelo comentário e agradeço Henrique pela lembrança então fica para nós pesquisadores esse desafio nós precisamos conversar mais nos aproximarmos mais e cooperarmos mais temos mais uma pergunta por favor boa tarde foi dito algumas vezes a importância da maturação mais homogênea e para a produção de café especial e a produção de café especial no Montanha tem sofrido muito com a questão das foradas e números ao longo ano alteração de chuva e tudo mais aí a pergunta vai para o Fabiano se o encapé está desenvolvendo ou se já tem ou está disponível seja no manejo ou em novas variedades alternativas para pelo menos atenuar essa questão da diversidade de foradas eu não sei se é possível ótima pergunta bom todo o trabalho de melhoramento genético ele busca sempre materiais com melhor uniformidade de foradas é logicamente que isso também depende muito de fatores climáticos fisiológicos a gente precisa aprofundar muito mais ainda para poder entender tudo isso mas eu vejo que algumas estratégias como eu coloquei ali mapeamento da lavoura trabalhar com materiais precoce, médio e tardio trabalhar com a poda programada de ciclo tudo isso ajuda você a aumentar essa proporção de frutos maduros e até mesmo para agricultor que trabalha em uma escala maior ele trabalhar com cereja 1 e cereja 2 separando esse café verde lá no separador de verde ok então são essas as estratégias que a gente tem hoje com relação ao ponto de maturação é algo que eu vejo que a gente tem que avançar muito eu vejo que é onde a gente está pecando muito ainda nesse ponto ideal para a gente colher o café para atingir essa pontuação que a gente quer atingir aí a pontuação máxima no café então eu sugiro que a gente comece a fazer trabalhos também nesse sentido assim como a fermentação ela evoluiu a gente começar a observar bem essa questão do ponto de maturação ter mais parâmetros para avaliar o grau brito da polpa desprendimento do fruto da planta a coloração baseada no colorímetro por exemplo eu acho que são fatores que podem ajudar muita gente aí no futuro temos uma última pergunta aqui por favor boa tarde a todos oi Jair minha pergunta vai para o professor Dalton eu acho que você conseguiu chamar a atenção da gente em relação ao tempo de torra e a função do barista pensando no que o cófia canefra é uma planta alóguma o senhor acredita que aquela curva de torra ela é influenciada pelo genótico ou é o genótico ele influencia pelo menos no arábico que é a nossa experiência ele influencia sim cada cultivar ela tem esse centro de uma curva de torra diferente a cultivar produzida num lugar num local numa região ela vai precisar de uma curva diferente se ela for produzida em outra região eu acho que eu acredito que no canéfora aconteça a mesma coisa nós não temos a experiência com canéfora mas eu acho que o tempo de torra do canéfora já para o arábico é totalmente diferente dentro do canéfora com certeza vão haver diferença de acordo não somente na genética mas eu acho que na mesma genética em ambientes diferentes a organização do evento pediu para nós encerrarmos temos tempo para mais uma última não infelizmente então nós vamos pedir em educação as pessoas que tem perguntas que conversam com os palestrantes aqui após o evento nós temos que dar sequência a sessão de mini curso e agradecemos a todos pela educação pela paciência uma tarde muito proveitosa e que tenhamos um bom restante de simbólia abraçando a próxima e Durst Transcrição e Legendas Pedro Negri